Olá pessoal, então acabou de liberar o evento da caça ao tesouro Estou aqui no dia 8, o evento vai durar 10 dias, então vai ficar até o dia 18 Esse evento é bastante interessante, que vai ter toda uma questão de você ficar explorando o mapa Vai ter como recompensa um pet, pra você conseguir, e ele vai ficar lá te seguindo O pessoal ficou perguntando qual é a utilidade do pet, o pet é só visual, né? Mas enfim, eu quero meu pet, ele não vai dar mais dano, mas mesmo assim ele vai te ajudar bastante Porque ele vai estar lá estiloso do seu lado Então tá aqui, começou o evento, você vai falar com esse carinha aqui, o Uma Daí ele vai te explicar como o evento vai funcionar, tá? Então aqui ó, tá vendo? A gente já tem um Sili, esse Sili é o que começa Mas depois tem como você desbloquear um Sili permanentemente, tá? Eles vão te ajudar a procurar tesouros Falando sobre procurar Sempre me levaram pra procurar os tesouros Então esse aqui é o petzinho, né? Que ele tá meio que te dando, não sei como o tivo, mas o tivo parou de dar minha atenção Talvez ele tá procurando novos companheiros Então sou novo companheiro desse Sili aqui adotado Isso aí Vou trabalhar com você sim, cara, vamos lá Vamos fazer a fortuna Então ele vai contar como funciona Ele tá contando toda a história, tá de dicas Você vai procurar essas moedas de ferro, tá? Então essas moedas de ferro você vai poder usar na loja do evento Você consegue essas moedas procurando os tesouros, tá? Então é bem simples E esse evento você, como o outro, tá? Você não vai precisar usar resina Pra fazer o evento Zero de resina required Muito bom Então você vai vir falar com aquele aqui, ó Se você clicar nas moedas ele vai liberar a loja Você vai também, pode falar com ele na segunda opção Ele vai contar sobre os tesouros Então aqui tem dois locais de tesouros já liberados pra você fazer E depois os outros vão liberar com o passar do tempo, né? 17 horas, 17 horas, um dia E o tesouro especial Que é um local secreto, tá? Muito interessante E o horário aqui vai estar de acordo com vocês, né? Então de acordo com o momento que você tá assistindo esse vídeo Já pode até estar liberado esses outros locais Então aqui ele vai marcar um local no mapa No caso aqui é a Costa do Falcão, primeiro local Então eu vou ter que ir até lá Pra coletar os tesouros Eu posso clicar aqui também pela janela de eventos E acessar tudo isso, ó A loja aqui Não preciso ir no NPC Eu também posso ir nos detalhes aqui Na janela, tá? Não preciso vir falar necessariamente com o NPC Pra isso Então vamos lá Vamos coletar Então a Costa do... Aqui Costa do Falcão Bem tranquilo Não tem mais dificuldade de chegar Aqui A gente vai chegar lá Vai estar marcado no mapa A área toda, tá? Vamos lá Vamos voar Voar, voar E... Vamos lá, menino Aí, origem do vento Costa do Falcão Beleza, vamos lá Então aqui é a área que vai estar o... O bicho Basicamente Deixa eu só... Abrir Errado Não é clicando na loja Detalhes do evento Então, ó Sigo o CL para encontrar os tesouros Tá marcado aqui nessa área E usar o Cili Deixa eu ver aqui nos meus inventários O Cili Aqui está o Cili, tá vendo? Então você vai equipar o Cili Então aqui agora eu estou com o item equipado Ele está aqui no meu canto, ó No canto direito E eu posso usar o Cili E pronto Agora ele está invocado Agora com o Cili invocado Vocês podem perceber Que a área está toda amarelada Tá? E com a área... Essa área amarela É onde estão os tesouros Agora é basicamente procurar os tesouros Você vai ficar andando, ó Quando você chegar perto de um tesouro Ele vai mostrar Você vai pegar Pronto, tá aí Vai dropar um monte de item aleatório E a moeda de ferro, tá? Que você vai usar na loja Então é isso Vai vir aqui procurando tudo No total, nessa área Clica aqui Você consegue ver quanto tem, tá? Deixa eu clicar aqui, ó No total são 60, tá vendo? Então tem 60 moedinhas Peguei 4 E aí eu vou ficar pegando as moedas Sem segredo Vamos lá Ficar procurando Vamos matar esses bichos Porque eles vão ficar me perturbando No processo, né? E... Vamos lá Invocar o Silly de novo Ah, não Para de me perturbar Ah, meu irmão Morre E... Não esqueça de invocar o Silly, tá, gente? Tem que ficar invocando ele Então... Ele não vai encontrar Porque é ele que encontra os tesouros Pra você Não sei se vocês repararam Mas tem um somzinho De cano Porque você tá chegando perto de um... De um... De um tesouro escondido Olha só Spamou o monstro Quando eu peguei o tesouro Não sabia que isso acontecia Olha só Aprendendo Aprendendo Não tinha nada nos leaks Falando sobre isso Mas enfim Parece que spawnam a amostra Onde que esses caras estavam, né? Será que eles estavam embaixo da areia? Por favor Melhor não parar Pra pensar muito sobre isso Spamar ele de novo Ah, tem mais um aqui Tá bom que ele não desespawnou Se ele tá aqui ainda Ah, vamos lá Ah, Silly Procura mais Ouro pra mim Mais um Já foram 20 de 60 Bem rapidinho, né? Libera Vão ser Como eu mostrei lá pra vocês, né? 5 áreas Com uma área secreta Eles comentaram Sobre essa área secreta Ser numa área do mapa Que a gente não tem acesso ainda, tá? Então eu tô curioso Pra saber que Que lugar é esse, né? Vocês repararam Que começou a bater Um somzinho De... Ó Parece que é nessa direção Tá? Ah, ali, ó Então se você tiver Recomendo então Pra fazer esse evento Tá com o som ligado, né? Você joga com o jogo mutado Tipo, recomendo você desmutar o jogo E o som vai te ajudar a procurar Tesouro escondido Vamos lá Vou pedir pra quem está aqui No vídeo Curtir Que ajuda bastante Nossa, veio 20 moedas aqui, hein? Vocês viram? 20 moedas Numa paradinha só Tava vindo o quê? 4? Teve uma vez que veio 8? Feu 20? Tava... Tava bom aquele pedaço Tá aqui Mais moeda Veio 12 E acabou Pronto, tá aí Então Limpei a área toda Tanto que se eu tentar Invocar auxílio aqui Mais uma vez Ele vai falar que não tem, ó Ó Tô na área Vou invocar auxílio de novo Não, não tem Tô escondido Eu não consigo invocar auxílio Vou clicar aqui No evento Detalhes do evento Daí eu Basicamente, ó Limpei Tem mais nada aqui Aí eu já posso seguir Pra próxima área Vocês já entenderam o processo Eu não vou limpar a próxima área Aí o que vocês vão fazer Com a moeda, tá gente? Então a gente vai aqui na loja Conta pra vocês Na loja tem várias coisas Tem as gemas Tem livro pra XP Tem minério pra uparma Tem mora São todas as coisas úteis, né? E a coisa única Que a gente tem nesse evento É o mini-sili, tá? Esse mini-sili Ele vai ser Esse silizinho Que fica te seguindo a gente Mesmo o silizinho Que a gente segue Quando a gente tá Provo o tesouro Só que vai ser um Que você pode invocar A qualquer momento Ele vai ficar te seguindo É tipo um patch Um enfeite, tá? Então vai ser bastante interessante Ele vai ter três variações, tá? Vai ter a variação Azul A rosa E amarela, tá? Você pode escolher Qualquer uma dessas Você vai conseguir Ter moeda suficiente, tá? Então não fique com medo Ah, não vou conseguir Ter moeda Depois de comprar As coisas aqui de cima Não, você vai conseguir Tá? É E Além disso Que é o que eles comentaram, né? Que vai sobrar E além disso Eu primeiro Vou guardar E comprar o milicibi Depois eu vou comprar Outras coisas da loja Porque prioridades, né gente? Eu quero meu patch primeiro E eu recomendo Vocês fazerem isso também Porque é o patchzinho É coisa única Vai que Tem algum imprevisto E você não consegue Pegar o patch Então foca no patch primeiro Na loja, tá? Que é algo único É o que a gente só vai ter Nesse evento Nesse dez dias É Tem essas três variações E tem um detalhe Que eu quero que vocês fiquem atentos A isso aqui, ó Só pode trocar por um tipo, tá? Então Se você comprar o rosa Você não vai poder comprar O azul Nem o amarelo, tá? Você só pode escolher Um desses três Pets Eu espero que todos Se juntem a mim No time do amarelo Porque o amarelo é superior Então é isso, gente Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Tenham ajudado vocês A entender Como o evento funciona Valeu Falou E até